Boa noite Brasil, boa noite mundo, muito obrigado pela sua audiência aqui no Negócios e Carreiras na Just TV, melhor TV pela internet. Hoje dia 9 de maio nós estamos na edição número 77, ano 3 e como prometido e cumprido agora nesse ano de 2011 somente temas internacionais. E eu trouxe hoje para falar conosco doutor Fábio Yamada doutor Fábio Yamada que está aqui nos estúdios ao meu lado esquerdo, ele tem mais de 28 anos de experiência no desenvolvimento de negócios internacionais, com corporações internacionais como o Chemical Bank que já foi assimilado por uma outra instituição financeira que doutor Yamada logo vai explicar Johnson & Johnson, Dupont, 3M e Achaaboy. Vocês vão conhecer essa empresa durante a entrevista do doutor Yamada além disso ele tem uma carreira acadêmica destacada, além da formação como engenheiro aqui em Campinas na Unicamp, ele tem formação também na área de negócios com MBA, International Marketing na Carleton University no Canadá. E além disso ele é professor e foi diretor da Universidade de Pittsburgh do EMBA, do Executive MBA no programa brasileiro dessa universidade americana aqui no Brasil. Especificamente a partir de 2011, Fábio Yamada começou a representar os escritórios de negócios de estados norte-americanos aqui no Brasil, notadamente da Flórida, do Delaware e de Nevada. E além disso ele representa interesses de grupos financeiros, bancos, áreas de investimento aqui no Brasil com um montante de quase 800 milhões de dólares em projetos que ele toca, que ele pilota aqui no Brasil. Yamada, primeiramente muito obrigado dentro da sua disponibilidade conseguir vir aqui no Negócios e Carreiras e com tantas responsabilidades, com tanta experiência, com uma formação tão destacada, eu tenho certeza que você tem muito a falar para o nosso público do Negócios e Carreiras sobre como se internacionalizar, como fazer negócios lá fora. É isso mesmo, Fábio? É isso mesmo, Jorge. É um prazer estar aqui. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade de estar falando com um público bastante diverso e essa daqui é a minha primeira experiência em estar na internet. Então, realmente, eu gostaria de compartilhar com você algumas das aventuras e outros infortúnios e outros sucessos que nos últimos 30 anos já passaram pela minha frente. Então, a gente pode começar até explorando vários aspectos aí que você mencionou no meu currículo. Eu gostaria de começar do seu currículo lembrando a nossa audiência que aqui eu fiz um corte no currículo do doutor Yamada porque a experiência dele é tremenda nessa internacionalização e ainda mais quando se pensa em promover negócios em estados estrangeiros. Eu gostaria de saber, Fábio, portanto, como é essa atividade que você realiza para estados estrangeiros aqui no Brasil? Eu explico melhor. Fábio Yamada é o diretor responsável pelo escritório de negócios do estado da Flórida, nos Estados Unidos, Delaware, também nos Estados Unidos, Nevada, Pensilvânia, aqui no Brasil. Ou seja, ele propõe negócios para empresas lá sediadas partindo aqui do Brasil. Como você consegue? O que precisa ser feito? É interessante, Jorge. Eu comecei isso através de uma feliz coincidência. Eu estava em um evento e, coincidentemente, para isso que é bom o network também, eu me sentei ao lado de um cônsul americano na época e que me informou que o estado da Pensilvânia gostaria de abrir um escritório no Brasil que pudesse se dedicar totalmente aos negócios daquele estado e estava procurando por uma pessoa. Eu perguntei, eu falei, não entendo nada disso, o que vocês querem que essa pessoa faça? Simplesmente passa lá no meu escritório, eu lhe entrego os documentos, você preenche como se fosse uma ficha de emprego, isso daí vai ser submetido ao governo do estado da Pensilvânia e, posteriormente, eles entram em contato com você. Isso daí eu fiquei atônito, nunca imaginei o que um representante de estado poderia fazer no Brasil. E, a grosso modo, o que um representante de um estado americano faz no Brasil é atuar como um cônsul comercial de um estado, porém sem o status diplomático de um cônsul comercial. Então, a minha função é ajudar empresas de pequeno, médio e até grande porte a fazerem negócios aqui no Brasil procurando representantes locais, procurando empresas locais que queiram distribuir ou trabalhar em cooperação com essas empresas internacionais aqui no Brasil e começarem os negócios. Enfim, a minha função é selecionar ou aproximar empresas brasileiras junto a essas empresas americanas que queiram fazer negócio. Isso daí começou em 2000, 2001. Naquela época, nós começamos a fazer 40 projetos ano e, depois de 10 anos, hoje, nós temos ao redor de 250 projetos ao ano atendendo aproximadamente 150, 200 empresas por ano. Esse ano aqui é um ano atípico, realmente a demanda de trabalho por parte de empresas americanas está muito intensa. Então, nós temos cerca de 15 novos projetos entrando a cada mês. Sejam empresas interessadas em exportar software, sejam empresas interessadas em vender fuselagem de avião. Então, nós trabalhamos com todas as, praticamente todas as áreas de negócios que possam existir ou que tenham interesse em entrar aqui no Brasil e temos sido muito bem sucedidos. Tanto é que, em 2000, nós começamos com Pensilvânia e, mais recentemente, nós agregamos os estados da Georgia, Flórida, Delaware e Nevada. Georgia, nós tínhamos até o ano de 2010 e, em função da entrada da Flórida, nós decidimos nos concentrar no estado da Flórida, que tem muito mais a ver com o Brasil. Agora, Fábio, eu acho interessante que o nosso público entenda o passo a passo dessa aproximação entre empresas brasileiras com oportunidades de negócio nesses estados norte-americanos. Porque, ao se falar 15 projetos por mês, nós temos 200 projetos no ano, talvez a nossa audiência ou o estudante de um curso de administração de comércio exterior pense Ah, mas foi fácil, 200 por ano, olha só, uma produção muito eficiente. Mas isso dá muito trabalho, não? Dá muito trabalho, porque tudo começa quando uma empresa americana quer vir ao Brasil. A primeira coisa que ela tem que fazer é definir o seu mercado. O que ela quer fazer aqui, o que ela está buscando. Então, o primeiro passo que nós sempre recomendamos é que a empresa, em função do seu conhecimento, em função do seu sucesso nos mercados onde ela atua, defina para nós quais os mercados em que ela quer atuar e que tipo de profissional ela busca nesse mercado. Então, seria como se nós fôssemos uns caçadores de talentos no mercado brasileiro e que esses talentos que nós estamos buscando tenham alguma afinidade com a empresa americana. Então, é fundamental que a empresa americana nos defina o que ela busca no mercado brasileiro. O tipo de profissional, o tipo de cobertura geográfica, o tipo de acordo comercial que ela quer ter com essa empresa aqui no Brasil. A partir daí, nós selecionamos, usamos muito internet, usamos muito pesquisas, usamos muito diretórios de empresas brasileiras que tenham algo a ver com essas empresas e a partir daí entramos em contato. E aí é indispensável o contato via e-mail, o contato telefônico, para que nós saibamos o real potencial dessas empresas. Aquelas que se interessam, aquelas que respondam, respondem positivamente as nossas perguntas, nós colocamos isso no relatório, esse relatório é enviado para a empresa americana e a partir daí cabe à empresa americana entrar em contato e se aproximar com aquelas empresas que ela acha que tem uma melhor afinidade com o seu mercado. Então, é realmente um trabalho demandante, demorado e que exige uma certa experiência. Tanto é que, nesses últimos dez anos, nós trabalhamos com muitos projetos, chegando a 1.500 projetos. Isso daí fez com que nós tenhamos já um grande banco de dados de empresas que previamente já foram pré-qualificadas e que facilitam o nosso trabalho. Grosso modo, Fábio, é possível você indicar uma estimativa por segmento de empresa? O que eu acho muito interessante o nosso público, afinal de contas, além de estudantes, também são empresários, são empreendedores de diversos ramos. Talvez eles, a partir desse momento, acompanhando a sua entrevista, a sua explicação, que está extremamente clara, ele também identifique uma grande oportunidade. Portanto, quais são os segmentos mais procurados ou qual a tendência, o que você enxerga, a partir de agora, que empresas americanas querem de empresas brasileiras? Ah, isso daí nós também avisamos às empresas americanas ou empresas estrangeiras que queiram vir para o Brasil. O Brasil, nós sempre comentamos, sempre foi uma economia fechada até os anos 80, meados dos anos 80. Até então era difícil para uma empresa americana exportar qualquer coisa para o Brasil por causa das barreiras protecionistas. Essas barreiras foram cedendo pouco a pouco. E, em paralelo, a indústria brasileira foi se desenvolvendo. Tanto é que hoje o Brasil tem um dos parques industriais mais complexos, mais fortes de todo o mundo, tendo uma penetração em praticamente todas as áreas, desde a área de medicina sofisticada até a área aeroespacial. Então, uma empresa americana que queira ser bem sucedida aqui no Brasil, ela tem que ter aquela vantagem competitiva, aquele diferencial, aquele plus que você tem que agregar no seu produto, seja em produtividade, seja em inovação, seja em qualquer aspecto de inovação. Porque se a gente for pensar de uma maneira bem pragmática, bem simples, se você tem uma máquina aqui no Brasil que produz um produto, qualquer que seja ele, e esse produto, e ela tem uma capacidade de produção de 100 unidades, ora, a empresa exportadora que quer entrar aqui no Brasil tem que trazer uma máquina que pelo menos vá produzir 130 unidades desse mesmo produto de uma maneira mais eficiente, de um custo mais eficiente e que agregue valor ao mercado, ou seja, que ela seja escolhida versus a empresa existente no mercado. Por que que esse número de 30% que eu estou falando? Imaginando que a média de tributos, a média de custos de imposto de importação no Brasil seja em torno de 13%, quando você começa a agregar os impostos para a internação, como os impostos estaduais e federais, você acaba com uma carga de impostos de, no mínimo, 30% sobre o seu concorrente nacional. Então, o produto importado tem que ter uma produtividade, um ganho acima do produto correspondente aqui no Brasil de 30%. Então, essa é a regra mágica para um produto internacional ser bem sucedido aqui no Brasil. Esses 30% devem ser tanto ou em inovação, ou então em produtividade, ou então qualquer ganho percebido pelo consumidor. Da mesma forma, uma empresa brasileira que queira exportar, ela também tem que pensar da mesma forma. O que valor ela está agregando? Se a pessoa vai exportar biquíni, se vai exportar sapatos, cintos, moda, o que que esse valor agregado brasileiro representa na mente de um comprador internacional? Será que esse biquíni desenhado por um estilista brasileiro, um estilista brasileiro, ou então um chapéu desenhado por uma empresa de Campinas, esse produto representa um ganho de 30% a mais em sofisticação, em inovação? É isso que precisa ser entendido pelo exportador. Tanto o internacional que vem para o Brasil, quanto o que vai daqui para fora. Você identificou de maneira muito, mas muito pontual, um aspecto que as empresas devem ter para vir para o Brasil ou empresa brasileira sair do Brasil. Esse aspecto econômico, esse aspecto relacionado ao custo da produção, para evidentemente evitar alguns bloqueios, algumas dificuldades que o empresário, tanto o estrangeiro que vier para cá vai enfrentar, quanto o brasileiro no exterior, ele também, da mesma maneira, ele vai enfrentar. Mas, além desse aspecto bem pontual, quais outros que o Fábio Yamada pode identificar, agora pensando na empresa brasileira que queira se internacionalizar? Ou seja, o empresário, está acompanhando aqui o negócio de carreiras. Muito bem, eu quero vender o biquíni, o chinelo, ou algo que não seja tão tipicamente brasileiro. Certo. Como que ele vai conseguir se internacionalizar, Fábio? Comprometimento. Essa é a palavra mágica. É o comprometimento com entrega, com a... Eu diria, não é a qualidade, mas a consistência dos seus embarques, a consistência do produto exportado. Ele não pode ter grandes variações, é um produto que tem aqui, ele tem que seguir alguns parâmetros pré-definidos com o seu comprador e o comprometimento envolve também datas corretas de embarque, quantidades corretas, produtos feitos com o mesmo esmero durante toda a vigência do seu contrato. E, principalmente, fazer isso de maneira consistente ao longo dos anos. Os voos de galinha, ou seja, aquela empresa que procura exportar e depois ela para quando o mercado interno está mais demandante ou quando acha uma oportunidade de negócios em outro país ou aqui dentro, essa empresa vai ser taxada pelo próprio comprador internacional ou próprios compradores internacionais como uma empresa de reputação dúbia. Essa empresa, certamente, vai ter problemas com os seus futuros compradores, com os seus futuros contratos, porque será percebida no mercado internacional como uma empresa que não tem seriedade. Então, é muito importante que haja um comprometimento por parte da empresa em alocar um percentual da sua produção para o mercado externo enquanto cuida do seu mercado interno. E, assim, vá crescendo proporcionalmente ou, então, de uma maneira bem definida tanto nos mercados internacionais quanto no mercado local. Você conhece muito bem, evidentemente, Fábio, o mercado norte-americano. Afinal de contas, você representa cinco estados, agora me corrija, além do Delaware, Flórida, Pensilvânia, Nevada, Geórgia, você representa os negócios de cinco estados, propondo negócios para empresas de cinco estados norte-americanos aqui no Brasil. De maneira bem objetiva, usando até um coloquialismo aqui. Sim. O que é quente nos Estados Unidos para empresário brasileiro? Olha, sendo honesto com você, hoje o custo do real versus o dólar é uma barreira natural. Eu diria que, hoje, investir nos Estados Unidos representa um potencial fantástico. Representa um potencial fantástico para aqueles que estão nos assistindo e que têm uma poupança e que, eventualmente, estão buscando uma oportunidade de negócios. Eu acredito que o mercado imobiliário americano, hoje, representa um potencial fantástico de negócios. Por duas razões. Nunca os imóveis estiveram tão baratos quanto agora. A recessão americana bateu forte. O estado da Flórida, por exemplo, é um estado que sofreu severos ajustes em função do alto desemprego que se iniciou em 2008, 2009. As casas de veraneio, que antes eram ocupadas por pessoas que vinham do nordeste dos Estados Unidos ou do próprio Canadá, essas casas deixaram de ser usadas e, no final, se tornaram um peso no orçamento doméstico. Isso daí fez com que essas casas estejam disponíveis no mercado. E, hoje, por 100 mil dólares, equivalente ao quê hoje? A 160 mil reais, 165 mil reais, é possível de se comprar uma casa de três dormitórios num bairro relativamente bom, de classe média. Não digo que seja uma mansão, mas, enfim, é uma casa de em torno de 150, 180 metros quadrados e que, certamente, esse mesmo tipo de imóvel não seria achado aqui no Brasil. Com um detalhe, esse imóvel, que custa hoje em torno de 100 mil dólares, com uma pequena entrada em torno de 40 mil dólares, o investidor já pode comprar esse imóvel, ele dá esse imóvel como garantia para um banco e financia os restantes 60 mil dólares por até 30 anos, pagando, nos cinco primeiros anos, uma taxa fixa em torno de 6% ao ano de juros. Então, é um potencial muito interessante de investimento. Então, hoje, eu diria, em função do dólar valorizado, nunca foi tão favorável ao brasileiro investir nos Estados Unidos. Isso daí pensando em dois resultados. Um, na própria valorização do dólar, quando o mercado imobiliário começar a se aquecer. E outro também, quando a própria moeda americana começar a se valorizar perante o real. Não tem bola de cristal, não sei quando isso vai acontecer. Isso daí são em funções das políticas macroeconômicas. Mas, certamente, um dia isso vai acontecer. E, então, essa é uma área que está realmente muito quente. Várias pessoas me procuram, procurando entender um pouquinho mais essas possibilidades de investimentos nos Estados Unidos. fora o volume gigantesco de brasileiros que vão aos Estados Unidos em busca de conhecimento, em busca de turismo, em busca de passeio, em busca de compras. Um dado, agora, recentemente divulgado pela Visa, pela empresa de cartões de crédito, isso daí foi recente, agora em março, comparando 2008 e 2010, mostrou o seguinte. Em 2008, os brasileiros eram um grupo que eram considerados o oitavo maior gastador em cartões de crédito nos Estados Unidos. Em 2010, esse número passou a os brasileiros representam o terceiro maior grupo de gastadores nos Estados Unidos nessa bandeira de cartões de crédito. Se tudo continuar dessa forma, certamente, em 2011, nós poderemos até nos tornarmos o segundo maior grupo de gastadores dessa bandeira de cartões de crédito. Então, é uma coisa muito sintomática do momento que nós estamos vivendo. E é um dado interessante, até mesmo para conseguir se aferir, se medir, quais são novas possibilidades e oportunidades de negócio. Hoje, como você destacou muito bem, é o imóvel. Sim. Talvez, daqui a seis meses, um ano, dois anos, surjam novas oportunidades por conta do arrefecimento ou estabilização do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Sim, exatamente. Agora, o que é importante é que a empresa brasileira, o empresário brasileiro, ele já esteja habituado a fazer esses negócios internacionais precisamente com os Estados Unidos. É isso que falta, essa cultura, essa compreensão de como fazer os negócios nos Estados Unidos. Não, exatamente. E eu ia passando até batido sobre um tópico que muito tem a ver com a nossa conversa aqui. E principalmente nessa TV por internet. O mercado brasileiro de desenvolvimento de software, principalmente para jogos e animação, é fantástico. Então, existe aí uma possibilidade muito interessante de se prestar serviço para empresas americanas, seja no desenvolvimento de animação, seja no desenvolvimento de jogos. Porque a gente tem que pensar uma coisa, a grande vantagem do Brasil versus os Estados Unidos com relação à Índia e à China é que nós estamos praticamente no mesmo fuso horário dos Estados Unidos. Então, um desenvolvimento conjunto de um software é muito mais fácil de ser feito em cooperação entre uma empresa brasileira e um americano do que com uma indiana por causa do problema de fuso horário. Então, isso daí abre muito espaço para que as empresas de software brasileiras se internacionalizem de uma maneira muito simples e que tenha essa cooperação facilitada por esse acesso. E o brasileiro é muito criativo e muito flexível também. Então, a forma como nós fomos educados, a liberdade, a criatividade, a inovação, isso está presente dentro de cada um dos brasileiros, que certamente ajuda muito nesse mundo dos negócios. Sem dúvida. É um valor cultural agregado à maneira de fazer negócios do brasileiro. Sem dúvida. É interessante isso. Sem dúvida. Agora, Fábio, eu não posso perder a oportunidade, antes do nosso encerramento, para falar sobre os projetos de financiamento aqui no Brasil. Projetos que você pilota de empresas da Austrália e dos Estados Unidos aqui no Brasil. Nós estamos quase no encerramento do nosso programa, mas acho que é fundamental falar a respeito disso. Também. Como isso se opera? Como isso se dá? É interessante. Essa linha de financiamento, ela se tornou muito atrativa, principalmente em função do dólar ter ficado barato para as empresas brasileiras. Então, se uma empresa americana, se uma empresa brasileira estiver interessada em comprar um equipamento cujo valor seja acima de 350 mil dólares, existem algumas linhas que têm o aval do governo americano e que, por terem esse aval do governo americano, faz com que as taxas de juros fiquem ao redor de hoje, em torno de 3,5% ao ano, para um financiamento de cinco anos. Então, uma máquina, por exemplo, um guindaste, digamos assim, que custe um milhão de dólares, ele pode ser financiado em cinco anos, com dez parcelas semestrais, ao custo de aproximadamente 102 mil dólares a cada semestre. Isso daí realmente é um valor muito barato e que, em função do dólar hoje ser muito atrativo, tem atraído muitos empresários atrás dessas linhas de financiamento. Elas são tão atrativas quanto essas linhas que o BNDES oferece aqui no Brasil, porém são em dólar. Mas o dólar hoje, muita gente deixou de ter receio de se endividar em moeda estrangeira. Então, tem feito com que os negócios, principalmente para produtos que não têm similar nacional, cresçam enormemente. Com relação aos outros investimentos em projetos, isso daí já é uma coisa um pouquinho mais complexa. Mas aí são financiamentos acima de 100 milhões de dólares, com maturação de 20 a 30 anos. Isso daí realmente já é uma coisa assim muito mais detalhada, muito mais sensível, que aí teríamos que passar aproximadamente uma meia hora para explicar como que isso funciona. E sem dúvida isso vai acontecer, Fábio, um próximo programa, uma próxima edição aqui do Negócios e Carreiras. Agora eu gostaria de lhe pedir que transmitisse uma última mensagem à nossa audiência, ao pessoal que acompanha o Negócios e Carreiras aqui na Dias TV, principalmente a partir desse ano que nós temos assumido essa internacionalização dos negócios aqui no nosso programa, no Negócios e Carreiras, quais são as tendências? E pensando naquele jovem que está a se formar e também no empresário. Ou seja, o que está por vir por aí? Quais são as oportunidades que você percebe nos Estados Unidos, na Ásia, enfim, que podem ser oferecidas para esse empreendedor brasileiro? Bom, essa daí é uma pergunta bastante complexa. Não existe uma receita. O que existe sim é que todo empresário bem sucedido é movido pela motivação, pelo desafio e principalmente pelo conhecimento. Então, hoje em dia, somente ter uma ideia na cabeça não é suficiente. É necessário que essa pessoa tenha determinação, que procure ajuda nas pessoas sérias e que possam dar um bom aconselhamento. Essa é a receita básica. Não existe... A gente fala sempre que não existe almoço de graça. Você sempre tem que dar alguma coisa em troca. Você sempre tem que se esforçar um pouquinho mais. Sempre tem que buscar alguma coisa diferente. Então, nessas empresas que têm o interesse em explorar os mercados nos Estados Unidos, eu vou deixar com o Jorge o meu e-mail, que é fabio.eflorida.com.br Repetindo, fabio.eflorida.com.br Meu escritório fica em São Paulo, na Vila Olímpia. E eu fico aberto a receber qualquer tipo de solicitação para a gente poder, possivelmente, discutir os novos projetos de ajuda a empresas brasileiras que queiram se internacionalizar. Sem dúvida. E eu asseguro que essa oportunidade de internacionalização nunca foi tão interessante para brasileiros. E Fábio Yamada, 30 anos de experiência nesse assunto, representa um dos ícones aqui no Brasil a garantir segurança para o seu negócio. Portanto, eu estou muito grato com a sua visita, com a sua vinda aqui no Negócios e Carreiras, Fábio Yamada. E eu tenho certeza que a nossa audiência, muito em breve, cada vez mais, vai se internacionalizar buscando outras oportunidades. Muito obrigado, Jorge. Eu que agradeço. Muito obrigado também pela sua vinda. E agradeço a nossa audiência. E tenha uma ótima semana. Até a próxima segunda-feira, pontualmente, às 20h15, aqui no Negócios e Carreiras, na Just TV, melhor TV pela internet. Obrigado. Transcrição e Carreiras